O programa Cartão Reforma do Governo Federal, que vai disponibilizar recursos a famílias de baixa renda para pequenas obras e serviços nas moradias, está em fase de regulamentação. Para o orçamento de 2017, foram destinados um bilhão de reais. Com esse recurso, nós esperamos beneficiar aproximadamente 170 mil famílias com os recursos desse orçamento, que iniciarão o trabalho em 2017 e daremos prosseguimento no ano de 2018. Nós estaremos incentivando o setor de materiais de construção com a geração de emprego e renda. Os recursos serão destinados a famílias com renda mensal de até três salários mínimos, o que dá cerca de R$ 2.800. Para participar, além de ser maior de idade, a pessoa deve ser dona e morar no imóvel. A moradia também deve fazer parte da área indicada pelo município a ser contemplada e estar regularizada ou ser passível de regularização. O benefício vai variar de R$ 2 a R$ 9 mil, com um valor médio de R$ 5 mil. Os recursos do cartão reforma são 100% subsidiados, ou seja, a família não tem que pagar nenhuma prestação por esse recurso. Não é um financiamento. Além dos recursos destinados à aquisição dos materiais de construção pelas famílias, o governo federal, através do Ministério das Cidades, vai disponibilizar para as prefeituras contempladas recursos de até 15% do total dos benefícios do seu município, destinado à contratação de técnicos para orientar e fiscalizar as famílias beneficiadas. Os municípios pré-selecionados ainda irão apresentar propostas a serem avaliadas pelo governo federal para definição da lista final de cidades contempladas. As famílias que se enquadram nas condições e vivem nos municípios selecionados devem aguardar a convocação das prefeituras para cadastramento e entrega da documentação. Todas as informações estão no site www.cartãoreforma.cidades.gov.br Obrigado. Obrigado. Obrigado.